Olá, meus amores! Meus aluninhos do coração! Tudo bem com vocês? E na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre folclore! Mas o que é folclore, professora? É verdade! O que é folclore, criança? Nós vamos agora, para começar tudo bonitinho, vamos saber o que é folclore. A palavra folclore vem da Europa. É a junção de duas palavras, na verdade. Folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer saber. Ou seja, é o saber de um povo. Isso, o saber popular de um povo que vai passando de geração a geração. Isso é folclore. Sabe, quando eu era criança, eu costumava achar, eu tinha até medo dessa palavra, né? Eu costumava achar que folclore era somente aquelas coisas de assombração, né? Aquelas coisas mal-assombradas, aquelas histórias mal-assombradas. É o saci-pererê, é o saci-pererê, é o saci-pererê, corrupira, tem o boto-cor-de-rosa, sereias. Gente, eu não achava nada interessante quando eu era criança. Eu não gostava, principalmente, da mula-sem-cabeça. E eu ficava muito assustada quando eu ouvia aquelas histórias, né? De assombração. Hoje as crianças estão perdendo mais esse costume, porque os pais estão trabalhando bastante. E às vezes não reservam um tempinho pra compartilhar algumas coisas com as crianças. Mas, eu, por exemplo, na minha época, a gente ouvia muitas histórias, né? Muitas histórias, principalmente, quando faltava energia. Gente, quando faltava energia, a gente sentava, assim, na frente da nossa casa e a gente ficava ouvindo histórias, gente. A maioria delas era de assombração. A gente ficava com muito medo. Aí, depois, a mãe da gente, o pai, calma. Essas histórias não são verdadeiras. Ai, que alívio. Porque são lindas, são coisas inventadas, né? Pelo ser humano. Eu não gostava disso, não. Confesso, vá quem goste. Tudo bem. Eu não gosto dessa parte do folclore. Que é uma parte onde as... Mas, tem um outro lado bom do folclore. Sabe o que é? Que são as brincadeiras, as parlendas, são as adivinhas. Enfim, tem muita coisa gostosa. Tem as cantigas de roda. Tem as brincadeiras também de roda. A maioria delas nós fazemos na nossa escola, não é verdade? Hoje é domingo. Pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Caboce e o mundo. Eu me amarrava quando eu era criança. Eu gostava muito, 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 muito dessa parlenda. Muito mesmo. E eu espero que você goste. A gente vai ver algumas coisas também aí, algumas parlendas, algumas adivinhas. Você sabe alguma adivinha? Eu vou ter uma adivinha aqui. Eu vou falar pra você. O que é o que é? Preste atenção. O que é o que é? Nasce em pé, corre e deitado. Essa eu quero ouvir se você sabe. Como é que é? Nasce em pé e corre e deitado. O que será, gente? Isso é o Madivinha, tá? E você também pode estar criando o Madivinha e mandando pra gente. E aí, meus amores? O que acharam da nossa videoaula de hoje? Escreva aqui nos comentários. Ou coloque a sua resposta. Grava um vídeo. Ou coloque a sua resposta pra mamãe repassar pra professora, tá bom? Beijo e até a nossa próxima videoaula, tá bom? Ah, mulher sem cabeça. E aí, meus amores.